Corisco, principal alcunha do cangaceiro alagoano Cristino Gomes da Silva Cleto, entrou para o banditismo após ser declarado de morte por um coronel de água branca ao matar um de seus homens. O jovem alto, bonito e forte, adentrou ao grupo do capitão Virgulim Lampião. Rapidamente por suas habilidades físicas e pouco diplomáticas, ele ganhou a confiança do sanguinário e se tornou o principal líder de subgrupo de bandoleiros. Assim, Corisco ganhou autonomia como comandante de ações, tendo praticamente o próprio bando. Após a morte de Lampião, as autoridades volantes saíram em busca de Corisco. O governo Vargas aumenta a patrulha e a estratégia contra os cangaceiros e cada vez mais os líderes eram derrubados. Num ataque, o Diabo Louro foi baleado de uma maneira que sua mão direita ficou paralisada. Deve ser um homem que seu painelou. Deve ser um homem que tem um homem que tem, a estratégia contra os cangaceiros e da dimensão. Uma das ações mais brutais de Curisco foi quando violentou Dada, a ação que levou a mulher a sofrer uma hemorragia muito séria e quase resultou em seu óbito. Sequestrada, ela se casou com o cangaceiro e passou a viver junto a ele, se tornando uma das mais brutais mulheres do cangaço. Contam as histórias que Curisco aprendeu com Dada a ser mais gentil e delicado e a relação de ódio e imperatividade entre os dois se tornou um caso de amor. Ao mesmo tempo em que Curisco, o cangaceiro, ensinou a esposa a usar armas, ler, escrever e contar, coisas que aprenderam antes de entrar para o crime aos 17 anos. Porém, essas habilidades não impediam o líder do cangaço de ser um brutal e sanguinolento bandido. A partir de então, Dada se tornou a tiradora do grupo. Suas alianças rapidamente deixaram de existir. Os coronéis não gostavam dele, que era muito bruto. Por dois anos, Curisco conseguiu fugir das autoridades dos estados e do exército, sem angariar mais confidentes. Por esse motivo, em maio de 1940, ele dissolveu o bando e saiu sozinho com Dada pelo sertão baiano, buscando refúgio. Cortou o cabelo, passou a se vestir como vaqueiro e deu início a um planejamento em que se pretendia largar o banditismo e recomeçar a vida. Todavia, antes que isso fosse possível, eles foram novamente abordados pelas volantes. Mesmo querendo se entregar, aproveitando a lei de Vargas que anistiava cangaceiros desistentes, ele declarou não ao Vezerro Fino, policial que o atacara em Barra do Mendes, como digno de sua captura. Por isso! Você está sem saída! Que entregue é por isso! Aqui quem fala é o Tenente Zerro Fino! Homem macho que veio buscar tua cabeça pra jogar pros urubus! E tu uma cachaça com os macacos? Tirando gosto da tua carne, caba safado! Que se entregue é boi, macaco filho de uma roubada! Bicho bexiguento! Boi do cu branco! Vem, se tem coragem! Eu não me entrego! Vem! Vem, paparfico! Venha me buscar, curulu de pé de pote! Homem que homem não se entrega, macaco safado! Lame bota de governo! Eu só me entrego! Nas mãos de Deus! Não! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, homem, não me faça uma desgraceira dessa! Resistindo, foi metralhado na barriga, tendo seus intestinos lançados para fora. Viveu por mais de dez horas, morrendo naquele mesmo dia. Música 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 Música